Música Sabem onde eu estou? Na vila mais famosa do mundo E hoje é um dia muito importante na minha vida Porque é a primeira vez que eu estou aqui Esse lugar maravilhoso Vila Belmiro Não tenho palavras para dizer Como é emocionante estar aqui Ver o Santos em casa Estou até arrepiada A gente está aqui no setor Visa E ainda falta Uma hora e meia Para começar o jogo O sol está bem quente E estamos aqui Na caminho, eu estava ouvindo o rádio Ouvimos que o Robinho Já está aqui E vamos esperar um jogo bom para hoje Contra o Oeste Tomara que seja um jogo bom Que o Santos faça muitos gols E é isso Só queria deixar registrado A minha primeira vez na Vila Belmiro Obrigado por assistir Obrigado por assistir